É uma satisfação muito grande receber vocês de Jaú no Senado Federal e todos os outros mencionados e todas as cidades todas que tive o prazer de cumprimentar, cumprimentando cada voluntária e voluntária aqui presente e aqui nós representando um dos três senadores pelo nosso Estado. E essa homenagem ao Hospital Amaral Carvalho é uma homenagem muito especial porque é uma comemoração de algo muito difícil, que é um hospital que cresceu, cresceu, começou pequeno e hoje comemora agora nesse mês 100 anos de idade. E também porque tem alguma coisa que chama muita atenção no hospital, é que, se vocês me permitem, vou chamar todos de vocês, entendem, trabalham e se importam com as pessoas, com cada pessoa que sofre de câncer. E isso, nesse momento, nesse gesto desse empenho que cada uma aí tem e que eu pude verificar, é um gesto que tem enorme importância, mas aqui é o nosso agradecimento, a nossa gratidão pela solidariedade e pelo amor que cada uma e cada um aqui dedica a essa causa. O superintendente do Amaral Carvalho, Antônio Luiz Cesarino de Moraes Navarro, ele recebe aqui um reconhecimento pelo trabalho de todos os médicos, funcionários, diretores, voluntários e voluntárias que contribuem para que o hospital possa ser considerado um dos mais importantes centros de tratamento do câncer e transplante de medula óssea do país. São aproximadamente 2 mil profissionais na área de saúde, suporte e administração. A Fundação Amaral Carvalho é a mais antiga entidade filantrópica privada brasileira de assistência à saúde e promoção do bem-estar. Tudo começou em 1915 com a preocupação da família Carvalho diante da alta taxa de mortalidade de mães da região de Jaú durante o parto. A família então fez a doação de um terreno, uma quantia de dinheiro para a construção de uma maternidade. Nasceu assim, em 1916, a maternidade do Jaú, o futuro hospital Amaral Carvalho. O hospital Amaral Carvalho, ele tornou-se um dos principais hospitais no país, especializados no combate ao câncer e o que mais realiza é transplante de medula óssea, então, entre os não aparentados. E eu posso dizer também aqui, a gente sabe no Senado, que recebe também pacientes do Brasil todo. Eu conheci as instalações do Amaral Carvalho em 2010, na minha campanha, para senadora. E fui a Jaú, vi bem de perto, mas eu fiquei muito tocada, porque eu senti que tinha uma administração, uma gestão, uma humanização, que é muito raro a gente ver nos hospitais. E de lá para cá, fiquei colaboradora, tenho indicado em emendas recursos para o Amaral Carvalho para continuar essa missão, assim como muitos outros deputados e senadores. Sem dúvida, é um hospital que reúne a competência, a capacidade e a solidariedade. para cada recurso investido que continua a salvar vidas. O hospital Amaral Carvalho, hoje, ele chega a atender 75 mil pacientes em 40 especialidades médicas. São um milhão de procedimentos oncológicos, incluindo radioterapia, quimioterapia e o atendimento em 300 leitos. Hoje, o hospital apresenta-se como exemplo de modelo de gestão privada e filantrópica, que consegue atender cerca de 95% de seus pacientes pelo SUS. Isso é um feito extraordinário. Ele é considerado pelo Ministério da Saúde como um dos maiores parceiros para o tratamento oncológico e para a realização do transplante de medula óssea pelo SUS. É referência em transplante de medula óssea no Brasil. O hospital Amaral Carvalho fez de Jaú a cidade brasileira, com a maior taxa de diagnóstico de câncer de colo. É seguida por Porto Alegre e Goiânia. Isso quer dizer que o hospital tem trabalhado preventivamente contra esse mal que ataca milhões de mulheres, que é o câncer de colo de útero. O programa de prevenção em Jaú foi lançado em 94, que já fazem 22 anos, cobria somente 15% da população, que apresentava um índice de mortalidade de 9 mulheres por 100 mil. Atuando em três níveis de ação, o primário, o secundário e o terciário, o programa acabou alcançando cobertura populacional ímpar no Brasil. Apresenta uma façanha. 100% das pacientes cujos exames têm resultados alterados, conseguem ser atendidas em até 15 dias após o diagnóstico e começam o seu tratamento. Consequentemente, a média de mortalidade equipara-se à cidade de países desenvolvidos, 1 a 2 por 100 mil mulheres. Faz 20 anos que uma rede de voluntários e voluntárias que presta assistência a pacientes em tratamento de câncer em Jaú foi formada. E hoje já são mais de 5 mil voluntários e voluntárias espalhados por mais de 400 cidades do Brasil. Temos aqui 40 representantes deles e delas e sejam muito bem-vindas. E bem-vindos, sintam-se acolhidos com generosidade e amor, tanto quanto vocês têm dispensado as pessoas que mais necessitam. As ligas de voluntários e voluntárias hoje atendem aproximadamente 25 mil pacientes carentes com câncer em seus municípios, oferecem tratamento com dignidade e colaborando enormemente para o conforto do paciente. Além disso, esses voluntários trabalham preventivamente contra o câncer e suas atividades ajudaram e ajudam a aumentar o prognóstico de cura e sobrevida dos pacientes em 12,5%. Eu, como psicóloga, acredito piamente, tenho certeza, porque essa doação, esse apoio, a vontade que vocês colocam nas pessoas de poder lutar contra a doença é fundamental. Eu não preciso estar falando isso para elas, porque elas, mais do que nunca, sentem isso e essa é a gratificação do trabalho que vocês fazem, né? Esse trabalho foi feito pela Universidade Corporativa Amaral Carvalho e a Unesp de Botucatu, os dados. O câncer é uma doença que ainda assusta, mas antes as pessoas nem falavam a palavra, né? E o grande trabalho do Amaral Carvalho, de Jaú, tem feito que avancemos no combate ao câncer no país e hoje a maioria dos casos tem tratamento. A cura é possível, sobretudo, se temos uma detecção precoce. E para isso, o trabalho de prevenção é fundamental. Eu sei que é muito duro quando a pessoa recebe esse diagnóstico, ninguém está preparado, mas o trabalho humanizado, uma das marcas, aliás, o que me tocou muito quando visitei o hospital, é essa humanização, né? Porque gera esperança no paciente, dá força para enfrentar o que a gente sabe que é uma longa batalha. Quem recebe essa notícia pode ficar tão impactado, entrado em depressão, não consegue reagir, e aí metade da batalha está perdida. O que faz a diferença é ter apoio, querer lutar pela vida, muitas vezes ter a paciência e a capacidade, a serenidade, numa situação adversa, né? De saber esperar. E eu vi um relato bonito de uma paciente que ela dizia que estava imóvel, paralisada de medo, incapaz de reagir por dentro. Mas, no entanto, paradoxalmente, tinha uma tempestade e uma sensação de pânico. Só saiu desse conflito avassalador depois de receber apoio psicológico, de ouvir que, numa tempestade, os pássaros esperam. É essa ajuda que os pacientes do Amaral Carvalho também recebem nessa travessia e que tem sido também uma das chaves para o êxito do tratamento. Contar para os filhos, ver a angústia nos olhos dos maridos, ou quando é com eles, sentir o golpe de vê-los inseguros. A gente sabe toda a dimensão que passa por dentro da pessoa e da família como é afetada. E quando não é possível também sobreviver à doença, drama que incontáveis vidas já atravessaram, que é preciso dar esperança, certeza de que a vida vale sempre a pena, de dar qualidade de vida e atenção, carinho e conforto a quem precisa. Falando desse apoio humanitário, está também conosco, eu queria dar uma palavra especial, onde está o Milton? O Milton Neves. Porque é um ativo colaborador de entidades sociais, entre os quais a Associação dos Voluntários Muzambienses no Combate ao Câncer, que certamente você vai dar uma palavra, Milton, mas dizer que importância tem. Porque eu já tive a possibilidade de encaminhar algumas pessoas ao hospital, mas as pessoas não têm condição, às vezes, de ir, porque precisam de alguém da família. E essa ideia que você teve, não só a ideia, concretizar isso, fez uma diferença enorme, mais possibilidades assim nós tínhamos que pensar. Então, eu quero parabenizá-la, porque a sua extrema sensibilidade, e não só a sensibilidade, mas realizar, que é o mais difícil de tudo. E a todos vocês, nosso muito obrigada.